Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, gurizada! Tudo chique, bacana, tudo 100%, começando mais vídeo no canal hoje, hein? Então, já de começo, já vai deixando o seu like aí e se inscrevendo no canal se tu não é inscrito aí, e ativando todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, pose? Então, gurizada, hoje a gente vai tá dando mais uma qualificada na Mercedes, e vamos tá colocando mais um acessório qualificado pra ela, que vai tá top. E eu vou tá mostrando pra vocês esse acessório aí, que a gente vai tá fazendo, colocando nela aí certinho, e também quero explicar pra vocês tudo certinho, pose. Vou mostrar pra vocês aí o acessório que a gente acabou de colocar, e uma coisa aqui que vocês também nunca me vê de boné, né? Uma raridade aqui. Hoje vocês estão me vendo de boné, milagre! Então, gurizada, olha o novo acessório que a gente colocou aí na Mercedes. Olha aí, o novo acessório que a gente colocou na Mercedes. Olha aí, ó, é o emblema da Mercedes, tá em LED, olha só. Ó, não tá pegando muito bem, né, na câmera, como pessoalmente a gente tá vendo. Tá bem mais top pessoalmente, né, ó, mas ainda já pega bastante, como que tá bonito. Cê tá doido, muito top, hein? Chega bem próximo lá. Ó lá, não cheguei não, cheguei. Vai ver, ó, vai lá. Ó, tudo em LED, certinho, hein, bem bonito. Qualificado. Olha só como que eu mostrei pra vocês, né, que tava ligado, agora liga aí. Olha só, pessoal, como que fica. Fica muito top. LED lá em cima, aqui, olha. Liga, desliga, pai. Olha. Olha só. Vou ligar, aí, pode deixar ligado. Olha só. Muito top, pessoal. Então, pessoal, eu voltei com vocês aí. Como vocês viram, a gente colocou um novo acessório da Mercedes, que ficou muito qualificado. É o emblema da Mercedes, em LED, pessoal, em LED. Como a gente colocou aí, pessoal, não tem esse acessório no mercado pra vocês estarem comprando. Pessoal, a gente, eu e meu cunhado, né, pra quem não conhece, esse é o meu cunhado júnior. A gente tá anotando nos carros novos, né, da Mercedes-Benz, que tá vindo nesses, nos carros de 2020, 2021, tá vindo com esses emblemas da Mercedes com em LED. Só que não é todos os carros aí, todos os carros da Mercedes, é alguns carros da Mercedes que tão vindo em LED. E daí a gente pensou, porque não tem pra comprar pra caminhão, porque a gente pensou bem assim, por que a gente não poderia fabricar um pra colocar no caminhão, né? Porque é um acessório muito top e a gente conseguiria fabricar nós mesmos, né? E deu boa, como vocês viram, ficou muito qualificado. Agora, se Deus quiser, a gente vai tentar começar a fabricar pra casa, pra venda, né, mesmo, né? Se é caso vocês gostarem também. Agora eu vou passar um pouco pro meu cunhado falar aí. Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, como o Gustavo disse, né, a gente teve a ideia de trazer esse emblema com LED que vem nos carros da Mercedes e trazer eles pro caminhão, né? A gente fez o protótipo lá, que deu sucesso total, ficou muito massa mesmo, ficou bem legal, o efeito ficou fio de bola. Então, a gente gostou muito, né? Algumas pessoas já gostaram também, que viram... Verdade, alguns amigos meus, conhecidos. Então, o pessoal tá gostando. A gente, agora, a gente quer dar mais uma melhorada nele, né? Colocar mais qualidade no produto aí. E no intuito aí de tá produzindo ele pra, quem sabe, algumas pessoas gostarem, quiserem adquirir esse produto, a gente pode tá fabricando aí... Num valor bem mais acessível. Num valor acessível, claro, né? Que nem a gente fez umas pesquisas na internet, né? O produto que tem pra carro, ele é bem salgado, né? Em torno de 400, 500 reais. E esse a gente consegue fazer um valor bem mais inferior, né? Bem mais baixo, né? E com qualidade. É o que a gente gosta, o que a gente quer fazer é com qualidade aí, pra ficar top. É isso aí, pessoal. E só tem uma dúvida aí, né? Como seria instalado isso no caminhão? Então, parque de instalação a gente fez, eu e o Gustavo a gente fez. Foi uma instalação bem simples, né? Dois fiozinhos ali, ligado na lanterna ali, já resolve, já faz o que tem que ser feito ali. Bem simples mesmo. Se vocês quiserem, eu faço um tutorial explicando, né? Se acaso vocês gostarem, necessário, quiserem esse acessório, eu faço um vídeo, um tutorial explicando como ligar ele, né? Mas também pra quem já, tipo, instalou o foguinho. Que o foguinho você liga na meia luz, ou numa chaveta só, né? Se você sabe fazer isso, você sabe instalar esse emblema aí com LED, né? Porque é bem simples de instalar, como o meu cunhado falou, e se quiserem eu faço um tutorial, ou vocês também podem levar no seu eletricista de confiança. Mas como a gente falou, não necessita de você levar. Se acaso você não saiba instalar, você leva lá no eletricista. Mas se acaso você saiba aí, você faz em casa mesmo, né? Isso aí. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. É muito importante que você já tá deixando o seu like e se inscrevendo no canal, ativando todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E me seguindo lá no Instagram que tá aparecendo a tela e o link na descrição do vídeo. Se acaso vocês gostarem desses produtos e quiserem adquirir, adquirir, né? Me chamam lá no Instagram ou deixem aqui nos comentários que eu tô respondendo sempre pra vocês. Pô, assim. É, valeu. Até. Minhas coisas antes de tudo de boa. Eu voltei com vocês aí. Como vocês viram, eu terminei o vídeo, mas eu esqueci de estar falando um pouquinho pra vocês aí, pessoal. Esse acessório aí, eu e meu cunhado, como vocês viram, a gente tava olhando nos carros novos da Mercedes, a gente tava vendo esse acessório aí, né? E a gente pensou em trazer esse acessório pro caminhão. A gente fez ali, ficou muito bom, deu certinho. Só que agora a gente vai tá fazendo umas melhorias nele, né? Pra tá dando um acabamento um pouco melhor, fazendo tudo um pouco mais qualificado, né? Pra tá, se acaso vocês gostarem também, quiserem tá comprando esse aí, a gente vai tá melhorando agora ele certinho. Vou tá postando no meu Instagram, se acaso, quando se der certo, né? De a gente tá melhorando ele ali um pouco mais. Eu vou tá postando no meu Instagram lá, então, pra, se vocês quiserem, né, tá adquirindo esse acessório, gostaram do acessório, deixa nos comentários, ou vai lá no meu Instagram também, me seguir lá, que vocês vão ver tá tudo em tempo real, né? Na mesma hora que eu postar, tudo, então, é desse jeito aí. Pose! Pose! Obrigado.